Eu já lavei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que veia bom Menina, fica à vontade e me passa a pescar Me liga mais tarde, boa, boa, bom Já tá me liga mais tarde, boa, 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 boa Já tá me liga mais tarde, boa, 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 boa Já tá me liga mais tarde, boa, boa, boa Já tá me liga mais tarde, boa, 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 boa Já tá me liga mais tarde, boa, 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 boa